Olá, bisnaticos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre gel de linhaça, tá? Eu testei pela terceira vez o gel de linhaça e a minha opinião ainda continua mesmo em relação a isso. A única diferença dessa vez do gel foi que ele realmente cacheou aonde não estava cacheando aquela parte daqui, mas pouca parte, tá? Olha como está o cabelo. Mas antes de eu falar a minha opinião sobre o gel de linhaça, vamos lá para o preparo, como é que eu fiz aí o meu gel e quero dizer a vocês que eu usei dessa forma que eu fiz aí, mostrei no vídeo para vocês e usei de novo só o gel sem colocar óleo para ver se eu ia ter a mesma impressão que eu tive com óleo, tá? Então, vamos lá ver aí como é que foi esse preparo desse gel de linhaça. Vem comigo! Eu comecei a fazer meu gel de linhaça, tá? E esqueci de começar a gravar. Mas eu fiz aqui o quê? Eu coloquei três colheres de sopa de linhaça, eu estou usando a linhaça dourada, para um copo de água e eu vou deixar essa mistura agora aqui ferver, né? Para poder formar o gel. Eu já fiz gel de linhaça assim, bem no começo do canal, quando eu usava, vendei, mas vou fazer agora porque eu estou com o cabelo tentando cachear. E vamos ver se essa bagaça está certa. Na primeira vez que eu fiz, não deu muito certo. Então, eu vou deixar aqui ferver até chegar o ponto, quando chegar no ponto, aí a gente volta. Meus amores, começou a ferver e eu deixei aqui ferver, eu não fiquei mexendo. Então, já está quase no ponto que eu quero, que é quando você levanta assim na colher e a última gota demora de cair, está vendo? Já está no ponto certíssimo. Eu vou deixar aqui ferver por mais um minuto e já vou desligar o fogo, esperar esfriar um pouquinho, amornar para colocar no pote que eu vou usar. Uma amornadazinha, né? Não deixei esferda totalmente. E coloquei na peneira e coloquei aqui só para coar, mas eu vou passar para a vasilha que vai ficar. Então, meu gel está assim. E agora eu vou ficar aqui, ó, mexendo, 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 até que esse gel espesso desça todo pela peneira. Vocês podem fazer isso em um pano de algodão também, tá? Mas eu prefiro fazer assim. Então, amanhã eu termino. Então, eu vou aqui mexer e quando já tiver coado todo esse gel, aí a gente volta. Eu coloquei o meu gel aqui nesse pote e ele está morno ainda. Eu vou lavar meu cabelo para dar tempo desse gel esfriar. E eu vou acrescentar aqui duas colheres de óleo de coco, tá? No meu gel. Você pode usar o óleo da sua preferência. Eu vou misturar bem. E eu vou lavar o meu cabelo. Vou misturar isso aqui, ó, como é que ele fica. Tem minhas que colocam óleo de rice, no azeite, eu estou usando óleo de coco, tá? Então, eu vou misturar bem aqui. E vou deixar esse gel quieto aqui, esfriando. Para depois passá-lo no cabelo. Enquanto isso, eu vou lá lavar o meu cabelo. Não vou hidratar dessa vez, porque eu hidratei ele ontem. Mas, a gente... Olha como é que fica. Ele é minhaça. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, meninas. Já lavei o meu cabelo. Ele fica assim, quando ele seca. Neste nível, é o cabelo da pessoa. Minha mãe disse que eu pareço o pinguim do... Ah, eu acho que o filme é Tirando Onda. É esse pinguim aqui. Tem hora que eu penso que ele está igualzinho. Mas, vamos lá. Lavei o cabelo, não fiz... Não botei creme nem nada, só fiz lavar. Condicionar. Eu usei o creme da Scala. Que eu acho que é o Babosa. Que é esse daqui. O creme não. O shampoo e o consumador de babosa da Scala. Vamos lá, né? Meu gel está aqui. E eu acho que essa vai ser a minha primeira finalização de cabelo. Será que dá para prender? Este cabelo, que é do pai, que é da mãe. E... Vamos lá, né? Eu não pensei que esse cabelo ia me dar tanto trabalho assim para eu cuidar. Olha como é que fica o lado de cá. Estão vendo? Ele já começa a querer fazer ondulações. E o de cá... Eu nem sei o que ele quer fazer. O gelzinho está aqui. Olha... Isso... Eu não sei o que é o que é o meu gel. Ah, porque eu não... Deixei ficar mais tente, ficar bem grosso. Olha. Vamos lá, né? Vamos passar essa... Esse gel nos fios. Não botei creme de pentear nada. Eu vou só mesmo usar o gel para poder fazer aí a nossa... O nosso teste, tá? Eu coloquei óleo de coco no gel. Vocês podem usar o óleo que vocês quiserem. Ah, Lili, faz dedo lixo. Gente, meu cabelo ainda tem parte lisa. Então, é uma perca de tempo eu ficar fazendo dedo lixo. Eu deixei o meu cabelo secar. E eu não desembaracei. Tá? Deixei secar. Ele fica daquele jeito que vocês viram. Então, eu vou passar aqui bastante. E vou fazer como eu faço sempre quando eu finalizo meus fios. Vou dando. Eu vou apertando. Eu não faço dedo lixo. Não tenho paciência para ele. Mas eu acho que a parte que está mais lisa, que é a parte da frente, eu vou tentar fazer. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E fui assistir o vídeo de meninas cacheadas que usaram gel de linhaça e tudo, tá? Ah, é uma maravilha. É aquela finalização tope das tope, né? E eu não vi nada disso. Eu fiz o gel de linhaça com o gel de linhaça. Assim, assim, depois que secou, eu passei no cabelo, eu passei no cabelo, sem creme de pentear, sem nada, porque eu queria ver o resultado gel de linhaça sem passar o creme, certo? Eu, eu vou fazer a gente. E eu, eu vou fazer a gente ir lá. E até conversando com a Vi, eu falei a Vi, que eu ia fazer novamente o gel, para ter certeza do que eu vinha falar com vocês. Então eu fiz o gel hoje, novamente, depois que eu finalizei o vídeo Mas desisti de colocar e vim fazer isso pra vocês Lavei o cabelo com shampoo, não fiz hidratação nenhuma Passei o condicionador e usei só o gel, sem colocar óleo E o resultado foi o mesmo Como é que eu posso dizer a vocês? A única coisa boa do gel de linhaça no meu cabelo É porque ele, além de dar esse aspecto de cabelo molhado Ele ajuda bastante a enrolar mais ainda a minha raiz Eu vou chegar um pouquinho pra perto É porque a cadeira não dá aqui Então eu tenho que ficar na cama E olha Eu espero que dê pra ver Olha como é que ele tá, tá vendo? Isso ajuda bastante, o cabelo já secou Mas eu vou futucar o cabelo e vocês vão ver a zoada que ele faz E eu vou dizer a vocês qual é o aspecto que eu acho que tá meus fios Olha isso Ó, a parte lisa Tô vendo essa parte aqui que não enrola de jeito nenhum Ela deu uma encolhida Ela deu pequenas ondulações Olha isso Essas partes aqui, gente, não tem como cortar Tem muitas meninas me disseram Lili, corta as pontas lisas Não tem como cortar O meu cabelo tem partes que ela tá assim lisa Tem partes que ela tá assim Ondulada Então não é só cortar a parte lisa O meu cabelo ele tá misto Tá? Ele resolveu que agora eu sou um cabelo misto E assim eu vou ficar Certo? Bom, vocês viram a zoadinha que faz, né? Hoje não tá tanto como tava da primeira vez que eu usei Por quê? Porque eu segui a dica da massinha Peguei uma camisa de algodão E fui amassando o cabelo com a camisa Então acabou tirando o excesso do gel Mas da primeira vez que eu fiz, né? Eu só fiz amassar com a mão E deixei secar E eu senti aquele aspecto de cabelo duro Sabe quando você passa um creme E o cabelo fica duro? Fica teso? Que você puxa E ele faz creque, creque Foi essa sensação que eu senti da primeira vez Hoje não tá nem tanto assim Mas é esse efeito De um cabelo duro Que eu não gosto do gel de linhaça Tá? A única coisa boa que ele fez Foi realmente Cachear o cabelo Não vai dar Eu vou tentar virar Pra vocês verem como é que tá atrás Olha isso Então a única coisa boa que ele fez Foi essa mesmo Cachear os meus filhos O meu cabelo O lado de cá É o lado que tá cacheando Mais rápido Mais fácil Tá? Já o lado de cá Ele tá misto Ele tá liso E ele tá enrolado Certo? E assim Se eu voltaria a usar O gel de linhaça novamente Não voltaria a usar O gel de linhaça novamente Pelo aspecto que ele deixa o cabelo E eu lhe garanto, meninas Depois que ele Depois de Tem mais ou menos o quê? Umas três horas que eu coloquei Depois que passa Quatro, cinco, seis horas O cabelo Fica a treva Eu vou colocar uma foto Do cabelo Depois de umas Oito horas Que eu usei o gel de linhaça Pra vocês verem como é que ele fica Tá? Porque é complicado isso Olha E eu tenho mania de Passar a mão no cabelo Aí eu passo a mão no cabelo E ele fica Eu tenho que parar com essa mania Né? Ah, Lili Porque você não fez com um creme Como um Tolermin na fase Passa um creme no cabelo Pra poder Passar o gel Porque aí não ia ser um O que ia fazer Efeito no meu cabelo O gel Misturado Com o creme de pentear Ia dar um efeito Bem melhor Né? E não é isso que a gente queria aqui A gente queria aqui Testar o gel de linhaça Sem recorrer A um produto De fundo Por isso que eu nem Hidratei o cabelo Para realmente Não dar um resultado Diferente nos fios Tá? Que é esse resultado Tem meninas que se dão Super bem Com o gel de linhaça Sim Tem meninas que se dão Super bem com o gel de linhaça Como eu falei pra vocês Cada cabelo É cada cabelo Cada cabelo Reage diferente O meu e o da Virginia Reagem negativamente De várias meninas Reage positivamente Tá? Então É uma coisa que Realmente Eu não voltaria A usar Meu cabelo Parece que encolheu Mais ainda O bom do gel Porque ele deixa O cabelo assim Ó Mais soltinho Eu consigo balançar O cabelo Ele fica mais soltinho Ponto pra ele Nisso aí Mas Esse aspecto De eu pegar E eu achar Que o cabelo Tá duro Eu não Não gostei Né? E depois que ele O tempo que ele vai Mais ainda Secando Ele fica Mais duro Ainda Tá? Não sei porque Se não é o costume De não usar gel Mas Acho que eu nunca usei gel Gel na minha vida Gel pentear o cabelo Acho que não Eu só usava Queima de pentear mesmo Tá bom? Então Essa foi a minha opinião Em relação ao Gel de linhaça Tá? Se vocês já usaram Gel de linhaça Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Qual foi a reação Que teve no seu cabelo Como eu falei Cada cabelo Reage diferente Às vezes pode ter dado Certo no seu Mas infelizmente No meu Não deu Muito certo Tá bom? Então é isso aí meus amores O vídeo pra vocês Tá? Espero ter gostado De mais um vídeo Se gostou Dê like aí Compartilhe Se inscreve no canal E ativa o sininho E até o próximo vídeo Beijo Um beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau